Oi gente amigos, vamos falar sobre a Burger King, essa propaganda tendenciosa em cima de nossas crianças. Falo logo de cara que eu não tenho problema nenhum em falar sobre nenhum assunto, tá? Nunca tive homossexualidade, feminismo, racismo, nunca. Porque desde criança essas situações sempre fizeram parte da minha vida e nunca foi motivo de bandeira ideológica ou política, mas relações humanas, onde a tolerância e o respeito sempre se fez presente. Tenho amigos gays, amigas lésbicas, familiares, onde eu prestei assistência, ajudei essas pessoas a se encararem como são e serem felizes. Então não tenho problema nenhum lidar com isso. Agora sim, quando tentam atingir nossas crianças, suas mentes com confusões, aí eu chego junto, porque não tem nenhuma boa intenção por trás disso. Família de modelo tradicional, o principal alvo nessa guerra espiritual, tem em nossas crianças o foco do momento, tá? Porque quando atinge as nossas crianças, atinge o núcleo da família, atinge a fatalidade que no futuro poderá não mais existir. O modelo de família tradicional que dá origem a todo mundo, gays, lésbica, trans, travesti, todo mundo sai desse modelo de família. Mas a guerra espiritual contra o Criador, sim, querem promover a destruição total de nossa família. Querem falar o que sobre LGBT+, porque no meu tempo de menina era somente gay e lésbica, mas agora não, tem mais um final. Vamos explicar para nossas crianças o que? Que esse mais significa todo tipo de amor, segundo a concepção de vocês. Isso envolve zoofilia, pedofilia, incêndio. Estou mentindo que esse mais simboliza isso? Ensinar tolerância e respeito às crianças é como eu fiz com meu filho quando era criança. Quando passou um gay que ele chamou de viado. Em outra equação chamou a lésbica de sapatão. Na mesma hora eu corrigi, na mesma hora eu ensinei a respeitar essas pessoas. Ideologia de gênero vai ensinar o que para as crianças? Confundir? Dizer que ela não nasceu menino ou não nasceu menina, mas quando nasceram foram colocadas em uma caixinha, sem direito a escolher seu sexo, isso é ajudar a corrigir um tipo de tolerância ou de não aceitação dessas pessoas? Isso é diabólico. Então o Burger King tem que ser boicotada, tem que ser rejeitada. Na sua rede social, suba a hashtag dessa rejeição, não consuma esse produto. Eles têm que sentir no bolso a nossa rejeição, o nosso conhecimento sobre essa investida. Eu particularmente sinto um problema em relação a isso, porque no meu modelo de vida, medicina preventiva, esse tipo de alimentação nunca fez parte. Mas para quem consome, não consome mais. A direita conservadora do Brasil não pode mais consumir nada que venha da Burger King. Queremos sim comidas como todo mundo pode comprar de qualquer jeito. Agora querer aproveitar essa situação de comércio para ir envolvendo essas crianças em uma investida totalmente satânica e diabólica? Não. Rejeição total ao Burger King. Essa é a maneira deles sentirem que realmente sabemos de suas investidas. No mais, deixem nossas crianças em paz, cambada de satanás. No mais, deixem nossas crianças em paz. No mais, deixem nossas crianças em paz.